Mesmo em um dia nublado como hoje, Paris é uma cidade ideal para se conhecer a pé. Por isso hoje a gente vai passear por uma região central da cidade e o passeio começa aqui, no Jardim de Luxemburgo. Vamos lá? Aqui a gente vai pegar a saída do parque em direção ao Boulevard San Michele. E aqui atrás de mim está o rio Sena. A cidade é dividida em duas partes, a riva gauche e a riva droite, que quer dizer do lado direito e do lado esquerdo do rio. E no meio tem uma ilhazinha que chama Ile de la Cité e é para lá que a gente vai agora. Agora a gente vai entrar aqui nesse museu que chama La Concierge. Aqui é onde a gente vai encontrar os vestígios do palácio mais antigo de Paris e também um lugar que funcionou como prisão durante muito tempo. Na época da Revolução Francesa, foi o abrigo de uma das prisioneiras mais famosas da França, Maria Antonieta. Vamos lá? Essa é a sala onde a Maria Antonieta ficou prisioneira aqui na Conciergerie, só que depois de algum tempo eles transformaram a cela dela em capela. Então não tem mais nada a ver aqui com o lugar onde ela ficou prisioneira. Quem é que não lembra nas aulas de história da famosa frase dita por Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, vocês estão com fome e não tem pão? Por que não comem brioches? E é por isso que agora a gente vai retornar lá na cozinha da minha casa para aprender a fazer essa receita super clássica francesa, o brioche. Vamos lá? Para fazer essa receita a gente vai precisar de 350 gramas de farinha, 8 gramas de sal, 21 gramas de fermento para pão, 45 gramas de açúcar, 4 ovos e 220 gramas de manteiga. Aí a gente vai pegar uma tigela, a gente vai colocar a farinha e fazer um buraquinho no meio. Aí eu vou colocar os ovos, aqui eu estou fazendo só meia receita porque a outra metade eu já fiz ontem. E nos cantinhos a gente coloca o fermento, o sal e o açúcar. Toma cuidado para colocar o sal do lado oposto do fermento, porque se o sal entra em contato com o fermento, ele não vai fazer a ação necessária. Aí a gente vai incorporar todos os ingredientes, mexendo bastante, até que a massa fique bem elástica. Aí a gente adiciona a manteiga cortada em cubinhos em temperatura ambiente. A manteiga vai ter que dissolver toda na massa. Se você não conseguir incorporar com o uso de uma espátula, eu recomendo usar as mãos porque com o calor das mãos a manteiga vai derreter. Mistura tudo muito bem. A massa vai ficar meio grudenta mesmo, é normal. Aí depois a gente limpa bem as bordas, arruma tudo no meio, cobre com o guardanapo limpo e deixa descansar por 30 minutos. Depois de 30 minutos, a massa já vai estar bem mais aerada, ela já cresceu um pouquinho. Aí a gente vai só dar uma misturadinha nela. Aí a gente envolve com papel filme e vai levar para a geladeira por no mínimo 3 horas. Pode inclusive deixar de um dia para o outro para trabalhar essa massa só no dia seguinte. Como essa massa é a base de manteiga, ela estava bem mole quando a gente fez, o fato de ficar descansando na geladeira endurece a manteiga. Então agora ela fica fácil de trabalhar. Aí agora a gente abre uma tirinha, corta em 6 pedaços e molda as bolinhas. Só tem que fazer isso um pouco rápido, porque como essa massa é a base de manteiga, se a gente manipular muito, o calor das mãos vai começar a fazer com que ela fique grudenta de novo. agora a gente pincela com uma gema para ficar bem douradinha na hora que for ao forno. E a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Depois de 15 minutos a gente abaixa o fogo para 160 graus e deixa por mais 15 minutos. assim que a gente retirar do forno a gente remove os brioches da forma que é para não criar nenhuma umidade. Eu improvisei aqui uma grelha e eu vou colocar eles para esfriarem aqui sem entrar em contato com nenhuma superfície. Assim não corre nem o risco de ficar úmido. E aí é só degustar porque muito melhor do que comer pão quando a gente está com fome é comer brioche, não é? E aí E aí E aí Tchau, tchau.